Alô, eu vou falar um pouco sobre a Unique Style, uma empresa com base nos Estados Unidos que está implantando um conceito de vendas rápida, um curto período de tempo e com desconto até 50% e com contagem regressiva. Eu vou explicar para você como funciona, ok? São várias marcas que a empresa trabalha, as clássicas todas originais, com desconto de até 50%. Eu vou dar um exemplo para você de um produto. Por exemplo, vamos vir no homens, camiseta, homens, camiseta, ok. Vamos, no caso, pegar esse exemplo dessa camiseta Lacoste, que é uma camisa muito boa, uma marca famosa. Você pode checar o produto como que é. Então aqui é uma camiseta V-neck, que é um colarinho em V, por R$219,00, as clays, com clays na embalagem. Como funciona o sistema de compra? Quando você clica no produto, ele traz você para essa página. A partir desse momento, você tem uma hora e 22 minutos para você fazer a compra, ou até o estoque acabar. Se por acaso for alguém chegar na sua frente e comprar esses três produtos que tem em estoque, você mesmo tendo ainda alguns minutos aqui, você não tem como comprar porque acabou o estoque. Você tem duas variáveis, o tempo e o estoque. Eu vou clicar para vai adicionar no carrinho de compras. Aqui foi adicionado esse item no meu carrinho. Eu aperto aqui, venho aqui para o check-out. Vejo como que é, tamanho grande, a marca, a descrição do produto e o valor. Tem duas coisas aqui que eu gostaria que vocês prestassem atenção. Aqui também tem mais um relógio, nesse caso 24 minutos, para você ter até você acabar de fazer a compra. A empresa aceita cartões de crédito, essas marcas, essas são as empresas que foram contratadas para cuidar do site em termos de verificação, de privacidade, segurança, para não ter fraude. E eu vou dando um check-out aqui, você tem onde vai enviar o produto, o endereço. Aqui o total dele é em dólar, apesar que estava lá em reais, mas você tem um conversor que tem aqui no fundo. No canto esquerdo, eu vou mostrar para vocês. Ele transforma isso em reais, tá bom? Então, só para você ter uma ideia de como funciona. Aqui, se você for analisar, tem aqui, ó. Esse é o converter que eu falei para vocês, de reais para dólar, de dólar para reais. Então, isso aqui, você tem uma base de quanto você vai pagar, entendeu? Do preço em reais, tá bom? Descrição, já falamos sobre isso. E nós vamos fazer uma promoção muito grande dos produtos. Fique atento, atento a partir desse sábado. Nós vamos ter bastante promoções, ok? Então, é uma promoção que é rápida. Se você for, já vem com a cabeça pronta para comprar, entendeu? Então, você efetua, faz sua compra e não perde tempo, porque senão, no caso, eu vou fazer uma dica aqui, só para vocês verem aqui, ó. Eu coloquei dois itens, vou colocar mais um. Quando aparece isso aqui, o estoque acabou, não tem mais como você comprar, tá? Então, a gente fica aguardando a sua visita. E qualquer coisa, é só contatar a gente com o telefone e o e-mail, vamos estar prontos a atender vocês. São todas roupas originais, que a gente coloca no nosso site, tá? Alguns tem até autenticação, de certificado de autenticação. Então, fica aí a dica para vocês e façam uma boa compra, tá bom? Obrigado, tchau.